Tem que ter coragem para recomeçar, sabia disso? Porque a maioria desiste Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro O meu socorro vem do Senhor que fez o céu, que fez a terra Oh, aleluia Glória a Deus Se o passado só te faz chorar E a tristeza em tua porta vem bater A alegria é sonho irreal E o medo está tomando conta do teu coração A vergonha, a dor e a culpa São sentimentos que te impedem De recomeçar Mas a vida está aí Dando outra chance pra ser feliz É só acreditar Vem recomeçar Esqueça as mágoas do passado Deixe só pra lá Deus vai mostrar uma saída Pra você passar Vem recomeçar Vem recomeçar Vem se perdoar Olhe pra frente a tantas coisas Pra se conquistar E só depende de você É só recomeçar Deus não quer te ver sofrer assim Tendo como companhia A triste solidão Começar de novo é aprender Com os próprios erros e crescer Investir no coração Mas se a vergonha, a dor e a culpa São sentimentos que te impedem São sentimentos que te impedem De recomeçar A vida está aí Dando outra chance pra ser feliz É só acreditar Vem recomeçar Esqueça as mágoas do passado Deixe só pra lá Deus vai mostrar uma saída Pra você passar Vem recomeçar Vem se perdoar Olhe pra frente a tantas coisas Pra se conquistar E só depende de você Depende de você Levanta da cadeira de vítima Você não é vítima Você é vencedor Você tem valor Quem disse que acabou É só o começo de novo O tempo de Deus pra sua vida Abre o seu coração de novo Para a vida Para o amor Para os sonhos Que não morreram não Vem recomeçar Vem se perdoar Olhe pra frente a tantas coisas Pra se conquistar E só depende de você Vem recomeçar Esqueça as mágoas do passado Deus vai mostrar Deixe só pra lá Deus vai mostrar uma saída Pra você passar Vem recomeçar Vem recomeçar Vem se perdoar Olhe pra frente a tantas coisas Se perdoar Pra se conquistar É só depende de você É só recomeçar Meu primeiro passo ainda Que seja um passo pequeno De fé É só recomeçar É só recomeçar